Oi, meus amores! Olha, consegui um peruzinho. Bonitinho, né? Gostaria que vocês me ensinassem como criar eles, que eu não sei. Olha as galinhas da Angola, tão bonitinhas. Todos eu acho que estão com 20 dias de nascido. Olha o Brahma, Brahma Light, as galinhas da Angola, cocazinho que chamam, galinha da Angola. Tô fraco. E o peruzinho, que eu vim mostrar pra vocês. Ele tá com 20 dias de nascido também. Ele é bebê ainda, não sei se é macho, se é fêmea. Eu também não sei a coloração dele. Gostaria que vocês colocassem no comentário como criar, que eu não sei criar a primeira vez. Meu cunhado também disse que ia me dar um. Eu não sei se já nasceu do dele. Eu não sei. Só que eu consegui logo esse aqui. Aí tem aqui as minhas cocazinhas. Eu coloquei aqui em cima pra gravar. Elas estão com medo, ó. Se inscrevam lá no meu canal, dê o seu joinha. Elas já estão com 20 dias de nascido já, tão bonita. E ele também. O peruzinho também, tão grandinho, ó. Acho que tá comendo a matinha aqui da minha planta. Isso aqui é o vídeo de hoje. Só pra atualizar, que eu falei que eu ia mostrar quando as cocazinhas estivessem maiores, né? A galinha da Angola. Ó, coitado do pintinho. Ó, muito linda, né? Beijo. E coloca seus comentários lá, tá? Pra mim, que eu ainda não sei como criar o o peruzinho. Muito lindo. Aí eu tô deixando ele lá na lâmpada, junto com as... com as galinhas da Angola. Estão tudo junto, que eles são tudo do... do mesmo dia, eu acho. Ainda não tem um mês. Aí eu tô deixando eles tudo junto lá na lâmpada, com a ração. Aí tô colocando o Vitagold também na água. Aí eles estão lá. Eu não quero que eles pisem no chão, né? Aí estão lá. Tchau, tchau. Tchau.